O Brasil é o país que tem a maior costa atlântica do mundo. Seu espaço marítimo é de aproximadamente 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, o que corresponde a mais da metade do território nacional. É o que a Marinha do Brasil denomina Amazônia Azul e os institutos de pesquisa e universidades buscam compreender mais a fundo. Poucos brasileiros sabem a real dimensão do ambiente marinho e da biodiversidade que habita nossas fronteiras no Atlântico. Junto com pesquisadores brasileiros de diferentes instituições e projetos, vamos mergulhar por unidades de conservação da natureza que resguardam preciosas riquezas ecológicas em ecossistemas distintos e singulares, locais nos quais apenas atividades de pesquisa científica e educação ambiental devem ser executadas. Com isso, conserva-se um tesouro duradouro para as futuras gerações. Nessa miríade de ambientes, cores e luzes, conheceremos mais a fundo o Brasil marinho. Algas, esponjas, corais, poliquetos, crustáceos, moluscos, equinodermos, assídias, peixes, tartarugas, aves e mamíferos compõem a natureza desses locais. Os mares rasos sempre foram fonte produtora de energia e biomassa, onde as algas e plantas vasculares podem crescer aproveitando a energia do sol através do processo de fotossíntese. Com isso, muitas espécies de animais encontram um ambiente propício para viver com fartura de alimento. As algas criam complexidade e substrato, ponto de fixação para muitas espécies. Existem algas com diferentes formatos e cores, características que podem ser utilizadas para classificá-las. Podem variar desde pequenos tufos compostos de diferentes espécies, até um espesso emaranhado verde de uma única espécie, lembrando uma floresta em constante movimento. As esponjas são animais filtradores e césseis que vivem, na maioria, fixos no fundo do mar. A água circula pelo corpo da esponja através de pequenos canais, nos quais é impulsionada por células especiais, os coanócitos, ou células colarinho. As esponjas alimentam-se de matéria orgânica dissolvida e particulada, mas principalmente de bactérias e vírus. Com isso, elas interagem fortemente com a água ao seu redor, propiciando uma condição ecológica favorável para o desenvolvimento de diversas espécies de invertebrados e vertebrados. Até 2014, foram identificadas aproximadamente 500 espécies de esponjas no Brasil, segundo estudos coordenados pelo Museu Nacional. As esponjas têm cores vibrantes, formas que variam desde finas camadas sobre rochas, passando por tubos perfeitos até grandes barris, que podem viver por centenas de anos. Algumas espécies servem desde alimento para tartarugas e peixes, até camuflagem para ouriços do mar e caranguejos. Os quinidários agrupam os corais e anêmonas, além de outros animais que formam pólipos. Neles, há uma maior organização do corpo do que nas esponjas, com o surgimento de tecidos e a presença de sistema nervoso primitivo. A arquitetura básica consiste em uma boca central e tentáculos radiais, que capturam e levam alimento para o pólipo, elemento fundamental tanto das espécies solitárias quanto coloniais. Grande parte dos quinidários é de animais coloniais, incluindo os corais construtores de recifes. O coral Mucismilia brasiliensis tem um crescimento lento de poucos milímetros ao ano e é um importante formador da complexa estrutura dos recifes do Banco dos Abrólios. Parente das minhocas terrestres, os poliquetos constituem uma classe dentro do filo anélida, que agrupa os animais com corpo segmentado em anéis. Algumas espécies, como o imponente poliqueto de fogo, vivem caminhando por fundos rochosos em busca de alimento, enquanto outras têm vida céssio, permanecendo dentro de tubos de calcário construídos por elas mesmas. Os crustáceos são animais do filoartrópoda, um imenso conjunto de invertebrados que tem como característica comum o surgimento de segmentos articulados no plano corporal. Cracas, caranguejos, ciris, lagostas, camanões, entre outros crustáceos, são comuns em nossas águas. Alimentam-se predando no plâncton e devorando carniça no fundo. Os crustáceos são muito lembrados pela importância econômica que muitas dessas espécies têm, tanto para a pesca industrial quanto para a pesca artesanal. Os moluscos são animais de corpo mole que podem ter ou não uma concha protetora. O polvo é um dos invertebrados mais inteligentes, sendo capaz de moldar seu corpo ao ambiente para manter-se camuflado. Seu corpo musculoso e as ventosas alinhadas ao longo de oito tentáculos permitem ao polvo intocar-se em pequenos buracos para se proteger. Muitos moluscos sem conchas desenvolvem defesas químicas para se protegerem de predadores. Apesar de ser um grupo bem estudado no Brasil, os pesquisadores ainda encontram algumas espécies raras de moluscos em nosso litoral. A palavra equinodermo pode ser traduzida do latim como corpo com espinhos. Os equinodermos são animais divididos em cinco classes diferentes na forma corporal e no modo de locomoção. Estrelas do mar, ouriços e pepinos são bons exemplos da diversidade das classes de equinodermos. Há estrelas com cinco ou até nove braços. As estrelas têm alto poder de regeneração. Se ela perde um braço, outro logo cresce em seu lugar. Algumas espécies de ouriços podem apresentar explosões populacionais periódicas, dominando o fundo marinho. As assídias são animais com o primeiro sistema nervoso central. Nessa mesma linhagem evoluíram os vertebrados. Elas filtram a água do mar em busca de matéria orgânica particulada. Esses seres possuem potentes substâncias químicas utilizadas para a defesa. Os peixes são os animais marinhos mais conhecidos da população, principalmente pela importância alimentar e econômica que muitas espécies têm. Há dois grandes grupos de peixes, os cartilaginosos e os ósseos. Os tubarões e as raias são a grande maioria dos peixes cartilaginosos. A natação deles é leve e esguia, refletindo a vantajosa flexibilidade da cartilagem na mobilidade. Sabemos que os tubarões têm um papel-chave no ecossistema marinho, sendo predadores de topo que controlam populações de outros animais e mantêm o equilíbrio ecológico. Desde grandes cardumes até indivíduos solitários, os peixes apresentam uma vasta gama de formas e adaptações evolutivas, que os permitem explorar muitos nichos ecológicos. Enquanto algumas espécies vivem junto ao fundo, à espera de oportunidade para capturar alimento, outras nadam constantemente para se alimentar. O maior dos peixes no mundo, o tubarão-baleia, alimenta-se de plâncton, algas e animais, geralmente minúsculos ou microscópicos. Sua presença em nossas águas é frequente ao longo do ano em um dos menores conjuntos de ilhas oceânicas do mundo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo. As tartarugas marinhas encontram alimento e áreas ideais para nidificação na costa brasileira e ilhas oceânicas. As duas espécies mais comuns são a tartaruga verde e a tartaruga de pente. A primeira alimenta-se de algas e a segunda quase que exclusivamente de esponjas. Elas têm um casco rígido contra o ataque de predadores e podem viver por centenas de anos. Apesar de não viverem debaixo d'água, as aves marinhas são adaptadas ao mar. Elas se alimentam basicamente de peixes e lulas, necessitando de um ambiente marinho rico, onde possam obter energia suficiente para se reproduzirem em costões rochosos e ilhas. Os ninhos de aves marinhas são muito vulneráveis a distúrbios, representando uma fase sensível do ciclo de vida de cada espécie. A grande quantidade de urubus próxima de centros urbanos pode representar um perigo para esses ninhais. Golfinhos e baleias são mamíferos marinhos da infra-ordem dos cetáceos, capazes de nadar por grandes distâncias e permanecer longos períodos submersos. Na respiração pulmonar dos mamíferos, as trocas gasosas são feitas com o ar atmosférico. Por isso, os mamíferos precisam sempre subir à superfície para respirar. Temos a certeza de que a pesquisa científica, agregada aos componentes de ensino, difusão e popularização, alicerça o crescimento da mentalidade marítima do povo brasileiro. Com isso, cria-se um maior envolvimento da população com as questões marítimas do país, catalisando instrumentos e ações de soberania nas regiões costeiras e oceânicas da Amazônia Azul brasileira. Cria-se um maior envolvimento da população com as questões marítimas do povo brasileiro. Cria-se um maior envolvimento da população com as questões marítimas do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto